E temos uma nova troca com o over 95 garantido e gratuito, porém, pra isso tem que ter 3 over 93 ou 94 e a pergunta fica Vale a pena ou não fazer essa troca aqui? E também, quem vai vir aqui pra mim? Será que vai ser o Messi, Sócrates, Van Dyke ou ninguém de bom? Bora descobrir isso aí! Salve galera, Lucas Boz aqui e primeiramente um grande abraço ao Gui Mercante, que é onde estou aqui na conta dele pra gravar dois vídeos, um vai sair hoje e o outro amanhã Pra não perder, já se inscrevam aqui no canal, deixem o sininho ativado que amanhã o vídeo vai ser absurdo, hein? E o de hoje também, então já deixa o likezão aí, bora bater uma meta de pelo menos 2 mil likes e comenta aí também Você fez a troca de 95? Se sim, qual cartinha você acabou pegando? Bom, dito isso, aqui nessa troca vem cartinhas desse patamar aqui, ó De Van Dyke, Pelé, Nedven e aí tem o lado bom e o lado ruim O lado bom é que com essa troca que bastante gente fez, o preço de 95 deu uma bela de uma caída Ou seja, quem tem umas coins sobrando, pode comprar um 95 pelo mercado por um valor um pouco mais barato Então já é o lado bom que veio essa troca aí O lado ruim é que as cartinhas no preço ali, né, do over 93 e 94 acabou dando uma subidinha boa Por exemplo, esse Griezmann aqui, ó, que é o mais baratinho que tem Antes do evento ter, né, antes dessa troquinha nova aí, ele tava custando uns 9 milhões Agora, ele praticamente dobrou de preço Então, teve um crescimento aqui, ó, de 100% no valor dos jogadores Vai ter uma queda em algum momento novamente, porém, por enquanto, tá muito caro E o que tem que pensar, rapaziada? Bom, se eu tenho que comprar 3 jogadores 93 ou 94 e o preço mínimo aqui que você vai pagar É mais ou menos ali uns 20 milhões, é uma troca que vai custar 60 milhões pra você Uma troca que custa 60 milhões E aí, pra essa troca realmente valer a pena Você tem que pegar uma cartinha num patamar de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Hernandez, Drogba, Van Dijk Até aqui, ó, a cartinha do, sei lá, acho que até o Salah, você ainda tem um lucrozinho Agora, a partir de João Cancelo e a galerinha pra baixo Já começa a ter um lucro um pouco menor O mesmo preço que você vai gastar pra comprar 3 cartinhas 93 É o que você gastaria aqui, pegando um desaqui Então, na minha opinião, agora, com o valor que tá no mercado É uma troca que não vale a pena Então, fiquem ligados já, rapaziada, porque é assim Pensa bem se vale a pena ou não Em quem você quer ou não Em breve, vem uma troca nova aqui no jogo Com um evento novo, falei sobre isso em outro vídeo E vai pedir coisa boa também Porque o que eu acho que foi o erro dessa troca aqui, rapaziada É que, infelizmente, a EA tá pedindo 3 over 93 Sendo que o pessoal tem a rodo É cartinha 88, 89 E também um outro erro, na minha opinião É que colocaram aqui pra ser somente cartinha negociável Se fosse um 93 inegociável Que nós pegamos um ou outro por aí Pouco mais pegamos Seria um pouco melhor E, pô, podia ser assim Envie 10,80 5,85 4,89 Mas 3,93 Deu uma bela de uma quebradinha com o mercado Mas, bom, dito isso, nós sabemos já Quem que teremos que pegar pra ser realmente um pacote bom Quanto é que gastamos aqui, mais ou menos Pra comprar 3 cartinhas do Carol E agora é hora de testar a sorte nesse pacote aqui Não acha vim algo bom? Não sei Postei um vídeo muito legal ontem Onde eu peguei minha primeira cartinha, o Tote Quem não viu, vê lá E vamos lá, cara Troca realizada Yay Brilha pra nós, vai Brilha pra nós Faz a boa Lança a buena É Tote Espanhol O Mil Campista Ai, que susto Eu achei que viria um BL e Gol Mas eu lembrei que o BL e Gol não é esse over Eu fiquei pensando Quem tem de Tote Mil Campista E o Rodri Tá perseguindo O boyzinho Infelizmente Dentre as possibilidades de troca Podia vir aqui Rapaz Eu peguei talvez uma das piores possíveis Porque o Rodri Tá custando 38 milhões Ou seja Nessa troquinha aqui Se for levar em conta Comprei o Carol Cada um por 20 milhões Eu acabei tendo um prejú De 22 Mais O que que o mercado Vai acabar engolindo aqui Então Pra mim, pelo menos Não foi trocar o valor da pena não Mas comenta aí Se você fizer a troca O que que você pegou de bom? E bom Aqui em Contratação Misteriosa Ficou disponível, né A cartinha do De Jong E a do Riken Eu acho que em questão de qualidade Entre os dois O De Jong é um pouco melhor Porém já é uma carta Que tá ficando um pouco ultrapassada Ou seja Pelo menos é uma carta boa Pra você usar em uma troca Aqui e acolá E a pergunta é Boss Quais vão ser As próximas cartinhas Que chegam aqui Na nova troca Que começa já semana que vem Rapaziada A informação mais uma vez Vem da lenda Saporite Beleza? E vai ser novamente Trocas que vem Over 90 Ok? O lado bom É que é o 90 O lado ruim É que os 89 Pelo menos Quando pegava alguém bom ali Dá pro seu pai Ele com o do deck Agora já é um pouco mais complicado O que vem Vai ser essa cartinha aqui Do Rooney Que tem 3 de Fint Por esse motivo Eu não usaria Esse Rain Rooney aqui não Embora eu não ache uma carta Péssima não Se você adapta com 3 de Fint Talvez seja Até interessante E a outra cartinha que vem É a cartinha volante Do Rafa Marques Né rapaziada Over 90 Essa versão aqui Que também é um volante Que não é tão rápido assim Mas é bem bom Defensivamente Mas que é uma carta Que já tá ficando Trapassada Eu convidei com você Rapaziada Tem o time Pré-evento TOTS E tem o time Pós o evento TOTS Né? Porque tem muita carta Vindo de um patamar Bem alto De over E de qualidade E tem cartinhas Over menor também Que já são melhores Cartinhas de eventos antigos Então A hora de renovação Dos times É agora Fechou? Então O que que tem De troca nova É isso aí Rafa Marques E o Rain Rooney E eu vou falar Só mais sobre isso aí Em um outro vídeo Mas parece Tá programada Uma troca Que vem entre Over 96 e 97 Eu não sou muito bom Em dar dica De investimento E sei lá Também se Descompensa Vai muito De caso a caso Mas se for uma troca 96 e 97 O patamar de carta Que vem rapaziada É desse aqui Pra cima Né? Então Se a troca De 95 Pediu que tivesse O 94 A de 93 e 94 A de 95 Caramba De errado agora Se a troca De Pra pegar Over 95 Pediu que tivesse Over 93 Ou 94 Eu chuto Que a troca 96 e 97 Vai pedir Vai pedir Que tenha 95 Ou 94 Se por acaso Aí for boazinha Então Talvez Meu parceria Acabou de pegar A cartinha do Rodri Seria uma boa Ideia Ao invés de Vendê-lo Manter aqui Ou talvez Comprar Até mais Até mais um Porque se vier Uma troca Que vem Over 96 97 Garantido O valor Aqui Desses 95 Mais baratinhos Vai acabar Subindo Ó Não falei Nada Falei E saí Correndo Porque Não é nada Confirmado Oficialmente Mas em algum momento Vai ter realmente Trocas cada vez Com over maior Pedindo overs Cada vez maior Também E espero Que aí Começa A deixar queimar A cartinha E negociável Também Eu tenho uns 94 Ali De uns ralandinho Da vida Que eu queria Dar uma queimadinha Nele Mas rapaziada É isso Espero ter um curtido O vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreva Comenta Se por acaso Feia troca ou não E se pegou Algo bom Ou não Também Pra não perder Tanto aqui Rapaziada Vamos voltar Com todo o vapor Na casa live A partir de segunda Feira Eu tenho bastante Tímido Super chat Pra ver Que eu fui Adiando Adiando Mas segunda Feira Tamo de volta 100% Renovado Certo gente Um beijão A todos vocês E falou Valeu Fui E tamo junto Meus lindos